Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje, início de semana. Ana, gente, já estamos pertinho do Natal, não é? E então nós vamos começar com a Ana, que é a nossa consultora de beleza maravilhosa. Vem aqui representando a Eudora e vai nos trazer dicas de presentes, não é, Ana? É. Sabe como é que tá minha árvore de Natal? Um monte de presentinhos empilhadinhos da Eudora. Que coisa boa, que coisa boa. E realmente, olha só, a Eudora tá se superando. Nos ciclos de Natal sempre tem muita coisa bacana. Mas eu, Ana Eudora, representante, além do que a Eudora oferece, eu monto os estojos também. Que é um diferencial do teu trabalho, não é? De acordo com o que a pessoa pode, precisa e pede. E as embalagens são lindas. Elas ficam lindas, não é? Fico, fico. E entrego em casa, com tudo pronto, sem precisar se preocupar. O que que é mais legal? Eu sempre pergunto quando alguém me liga, ou me passa um WhatsApp, ou me chama no Face, ou no Instagram, ou seja. Pergunta assim, ah, eu preciso de um presente, digo, pra que faixa etária? Ou minha mulher, se é perfume, qual é a fragrância olfativa? Lembra da dica? Sim. Se não, não dá pra dar perfume. De maquiagem, tipo de batom, usa batom, não usa. Hidratante, gosta, não gosta. Então, o que que dá pra montar dentro disso? E o valor que a pessoa quer gastar. Que isso hoje, gente, é muito importante. Com certeza. A situação é complicada, a situação econômica é complicada. Mas por incrível que pareça, na nossa área aqui, não há crise. Pelo menos. Diz o favor. Me diz uma coisa. Posso fazer um parêntese? Tó, ótimo. Posso, não é? Gente, não sei se vocês estão acompanhando o Dicas da Carmen, que é um insta só de dicas, assim, pra mulheres, na minha faixa de idade. Cima dos 50. E eu quero dar uma dica aqui, que eu não dei no Dica da Carmen, eu vou te dizer porquê. Sabe porquê, Ana? Porque vocês não vão achar que é merchan. E não é merchan. Porque tem pessoas que dão dicas porque são pagas pra isso. E ali no Dicas da Carmen, eu queria muito dar essa dica, mas desde eu vou avisando que não é merchan e estou dando aqui, que é desse creme aqui, corporal, maravilhoso. A Ana me apresentou ele no primeiro programa. Gente, assim, ó, eu vou dizer pra vocês. Eu tenho usado direto. E pra nós mulheres com mais de 50, ele deixa a pele super hidratada, com um cheirinho agradável, que não é enjoativo, que isso eu acho que é muito importante dizer. Exatamente. E, olha, é incrível. Eu tô fã número um desse creme. Ele é ultra hidratante. Então, Dicas da Carmen, ao vivo, porque senão iam pensar que eu tava fazendo merchan. Vamos lá, o que que temos mais, Ana? Pois é, o que que eu trouxe hoje? Partindo dessa linha aqui, essa linha a gente chama Velvet Premium, certo? Bom, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco produtos da linha Velvet Premium. O que que você pode fazer? Dependendo da sua intenção, pode dar toda a linha de presente. Claro. Vai sair mais caro? Vai. Mas é um presente tão, né? São produtos de altíssima qualidade. É um belo presente. Tem embalagem? Tem. Embalagem grande, chique, bonita, marrom com dourado. Show. Agora, o que que dá pra fazer? Dá pra comprar toda a linha e desmembrar. E transformar o que era um presente em quatro, por exemplo. Claro. Tipo, vou dar uma sugestão. Puxa pra cá. Esse aqui, um shampoo e um condicionador Velvet Premium. Parêntese, atenção. Não se dá shampoo e condicionador para qualquer pessoa. Tem que ser muito próximo, muito íntimo e jamais para quem tem cabelo oleoso, tá gente? Não vão cometer assim, né? É legal. Não conhece a pessoa e dá um shampoo e condicionador. É estranho. É muito íntimo. Então eu tenho que falar, porque é verdade. Pode dar só o shampoo e condicionador para outro. A caixa de sabonete ser podre de chique. Não a meninadas, meninas ou... Não interessa a idade, a faixa etária. Que estão com a pele mais ressecada. Ele faz uma espuminha no banho. É show de bola. Em contato com a água. E se passa no banho. Durante o banho. Passou o sabonete, vem pra cá. Que é o mesmo cheiro do meu creminho. É o mesmo cheiro. E esse perfume é o mesmo cheiro do meu creminho. É o mesmo cheiro. Não acredito. Aqui tu já tem três presentes ou dois. E esse é o velvo de prêmio, que é um parfum, que eu já expliquei aqui, já falei com vocês sobre a diferença do que é um perfume comum e do que é um parfum. O parfum sempre tem um poder de fixação maior, uma quantidade maior do segredo que a gente chama, que é a essência do perfume. Isso é importante, tá? Por que o parfum brasileiro é mais barato que o importado, do que vocês conhecem? Porque não tem IPI, imposto sobre produto importado. Gente, isso faz uma grande diferença. Mas eles têm uma fixação maravilhosa. É a mesma coisa que um parfum importado. A diferença é a fragrância. É um produto genuinamente nacional e sem IPI. Se tivesse IPI, eu diria que esse perfume custaria, ia custar em torno de 300, 350 reais. Poupa, hein? Essa é a diferença. Isso eu gosto de esclarecer. É muito bom de esclarecer. Porque as pessoas ficam a impressão. Ah, mas não é parfum? O que é parfum? Mas as pessoas têm muitas dúvidas disso. No meu dia a dia, daí eu vou explicando. Essa é uma ideia. Então, olha só. Ou um presente só. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode se transformar em cinco. É verdade. Em cinco. Pode. Depois, a gente vem pra cá. Vamos só seguir na linha da perfumaria. Porque esses são os kits montados por mim. Esse aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso. Esse é o Hair Mist. Esse eu uso, porque ele é maravilhoso. E esse é o Eudora Parfum. Mesma coisa vale pro Parfum do Velt, tá? A diferença é que dá pra dar. Olha que chique. Pode dar o Eudora Parfum. E o Hair Mist. O que é o Hair Mist? É um selador pro cabelo. Gente, até vou passar pra vocês verem. Só que ele tem uma... Ele é maravilhoso. A gente passa porque ele é ótimo. E ele tem uma essência do Parfum. É. Então, além de selar o cabelo, se ele tiver meio... Sabe? Porque eles tinham enxofendo, tá numa festa. Vai no banheiro, dá uma seladinha. Quando vai tocar maquiagem, passa, ajeita. Fica show, gente. Dá os dois ou separa. Dependendo do tamanho do bolso e da pessoa, mas não esquecendo. Conhecer a fragrância que a pessoa costuma usar. Se não, é... Desculpa a expressão. É gafo, né? Com certeza. Eu ia dizer bola fora, mas é gafo. Não dá. O que temos mais? Bom, aí vem o estojo que a Eudora criou. Esse aqui é de Eudora. Eu achei lindo. Essa é uma bolsa que vem junto com esse perfume. Olha que lindo, gente. Esse não é um Parfum, tá? Essa bolsa só vem com esse perfume? Ah, eu posso fazer separado. Porque eu faço o que as clientes querem. Se as clientes querem só a bolsa, a Eudora, só a bolsa. Se as clientes querem só o perfume, só o perfume, se querem só a loção hidratante do chique, só a loção. Separa em três. Claro. O conjunto todo. Tá show. Isso a gente vê, tá? Mas esse perfume, ele tem um cheirinho. Não é parfum. Tem uma boa fixação. Não é a mesma do parfum. Deixa eu botar aquele aqui do outro lado pra experimentar. Sempre aqui pra testar o tempo de fixação. Nunca aqui. Sempre aqui, ó. Aqui tu vai saber realmente que tempo a curta. Muito bom. Esse chique, ele tá em Eudora há um bom tempo e veio pra ficar. Muito bom esse perfume aí. É muito, é muito show. É muito show. É uma ótima sugestão. Adorei. Mas não vamos esquecer, conhecer a pessoa, grau de intimidade, fragrância, né? Sim. Que fragrância a pessoa usa. Isso são detalhes fundamentais pra esse tipo de presente. Bom, aqui nós vamos pra área da maquiagem. Eu já disse, Eudora tem três linhas de maquiagem. A Skin Perfection, que eu já apresentei aqui várias vezes. A Diva e a linha Soul, ou Soul Kiss. Eu trouxe hoje o pó multi-efeito com pincel que vem. O blush, o iluminador e o contorno facial no mesmo. É um produto mais em conta e fica um amor o presente, ó, gente. Fica. Um pincel. O pó mega bronze, que esse é bem pra verão, quando a gente tá bronzeada. Quer fazer um outro corpo. Aqui dá pra iluminar. Sim. Fica show também. E essa duplinha aqui. O delineador e a máscara de cílios Turbo 5.0. E a longa dá volume e também fica show de bola. Pra completar, se você quiser completar o presente, esse aqui dá pra separar também. Tudo dá pra fazer. Um batom metalizado mate líquido, que é o nude moderno, que é esse aqui que eu tô usando. E aqui alguns batons que você pode dar junto se quiser, ó. Um batom pra combinar. Que são maravilhosos. E me esqueci de uma coisa. Desculpa, fala. Os pigmentos que estão em alta no mercado. E o Dora lançou o marrom iluminado e o cristal. Pigmento pra som. Ai, que show. Então, eu vou só mencionar. O Dora é sempre na frente, né? E vem mais cores por aí, gente. Por enquanto, o marrom iluminado e o cristal. Gente, a Ana é nossa consultora de beleza aqui no programa. Ela pode ser sua também. Ela vai até a sua casa. Vai no seu trabalho. Ela faz um trabalho maravilhoso. Porque além de trazer tudo a pronta entrega, ela dá uma verdadeira consultoria. É só telefonar pro número que está aqui no GC. E a Ana em seguidinha tá aí. Obrigada por hoje, viu Ana? Não é, né? Não é, né? Esta é pra você que vai sair da cidade. Verão é pra se divertir. Passe no Zafari antes de partir. E esta é pra você que vai ficar na cidade. Verão é pra relaxar. Passe no Zafari pra aproveitar. E a Ana em seguidinhas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto